Uma fonte extra, um dinheiro que caia no seu bolso todo mês para te ajudar naquelas contas de água, luz, enfim, as contas que você está devendo, você pode ter uma ajuda financeira e essa ajuda pode vir através nada mais, nada menos que um forninho elétrico. Você pode colocar aí no seu estabelecimento, seja ele qual for, pode ser uma adega, pode ser uma lanchonete, pode ser um barzinho, enfim, todos os lugares é bem-vindo um pão de queijo. Olha que maravilha, está quase no ponto, certo? Você pega, coloca um pão de queijo para assar com um cafezinho feito na hora, certo? Todo mundo adora um cafezinho, todo mundo adora um pão de queijo, certo? Então, está na mão. É isso aí, você coloca para vender, você ganha praticamente o dobro, talvez até o triplo, dependendo de onde você vai vender. Você vai gastar de manhã cedo uma forma de pegar um pão de queijo que já esteja congelado, coloque ele no seu forninho elétrico, porque o fogão a gás gasta o gás, o gás está caro. Não é que a eletricidade também não esteja, mas o que acontece? Com o forninho elétrico, você pode fazer outras coisas, enquanto ele já prepara para você esse belo resultado que é o pão de queijo, que você poderá vender e terá um bom lucro. E este lucro que você tira do pão de queijo vai te ajudar no final do mês, porque com certeza esse pão de queijo que você está pegando aqui agora, no final do mês, vai te dar um lucro maravilhoso, certo? E você pode sempre estar comprando esse pão de queijo e colocando um pão de queijo recheado aí, pode pôr linguiça, pode pôr um presunto, seja lá o que for e agrega preço à sua mercadoria. E esse pão de queijo vai te trazer um lucro maravilhoso. É uma coisa que dá para você fazer, entendeu? Não precisa fazer muito, faz uma quantidade que o seu cliente vai consumir durante o dia. Se precisar, novamente, você coloca de novo, certo? É muito bom e tem uma vantagem. O pão de queijo você consegue comprar ele em qualquer lugar. Belo Horizonte é o... Minas, né? É o celeiro do pão de queijo. Todo mundo gosta, mas não é só em Belo Horizonte. Em todos os estados, Rio, São Paulo, enfim, Minas Gerais, né? Todos os estados adoram o pão de queijo, porque ele é simples de fazer, porque você já pega ele semipronto. Enquanto você compra ele, ele já está semipronto. Você simplesmente vai utilizar o forno elétrico. De preferência, pode ser esse aí, ó. Um Filco. Um forno elétrico. Vou te mostrar a referência dele. 36 litros, certo? Aí ele tem aí a função de dourar. Tem o controle de temperatura, chegando até a 230 da Filco. Certo? Pode ser um outro, de sua preferência. Mas vai dar super certo. Coloque essa ideia no seu negócio aí. E você terá uma renda extra todo mês. É um dinheirinho que vai chegando para você. Você pode até separar ele. Já deixa ele assim, ó. Dinheiro do pão de queijo. Coloca um pote. Tem o segredo dos potinhos que mais pra frente eu colocarei aí para vocês. Você coloca todo dia aquele lucro que tem com o pão de queijo que você for vendendo. Cafézinho, por exemplo. Você coloca lá o lucro dele. Fala assim, não. Esse lucro do pão de queijo e o cafezinho é para pagar a minha água, é para pagar a luz, é para pagar um boleto. Você vai ver. Acrescenta isso aí no seu mix de produto. Fica aí mais uma dica para vocês, tá? Tudo de bom. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe. Fica aí.